Fala minha galera massa, tudo certinho com vocês? Pessoal, seja todos bem-vindo aqui no nosso canal Ser Quilo Drone Eu já começo hoje aqui dessa localidade do nosso bairro, nas proximidades do bairro Nossa Senhora de Lourdes E a gente decolou nosso drone para fazer esse vouzinho noturno para todos vocês, beleza? Hoje a gente iremos fazer nosso trajeto até a localidade da Praça da Matriz Onde está tendo uma movimentação lá, nosso inscrito, o Arle, mandou para a gente uma mensagem Ué, está tendo uma movimentação aqui, preparativo, orquestra, né? Do Natal, vem fazer um voo aqui e a gente já está indo, beleza? Então já peço a todos vocês que ainda não se inscreveu, se inscrevam no nosso canal Dá aquela força, pessoal, vamos aí atingir nossa meta de nossos mil inscritos E se Deus quiser, iremos chegar cada vez mais longe, beleza? Então vamos já subindo, subindo aqui nosso drone E a gente vamos até lá na Praça da Matriz E você acompanhando aí no conforto da sua casa Nossas imagens hoje noturnas, beleza? Lembrando, pessoal, que hoje foi nos passados aqui Que me parece que vai ter a passagem da carreta da Coca-Cola E aí, será que a gente vai dar a sorte de registrar esse momento da carreta da Coca-Cola para vocês? Então vamos lá Já estamos aqui acelerando nosso drone Estamos indo lá naquela direção, onde está aquela setinha Ali é onde a gente vai, pessoal A Praça da Matriz, onde está tendo Uma movimentação aqui dos festejos natalinos, né? Já está iniciando, pessoal A cidade está toda linda Maravilhosa Bastante enfeitada E o nosso drone vai registrar tudo isso para vocês E vocês acompanhando tudo aqui no nosso canal, beleza? Pessoal, ainda não se inscreveu? Se inscreva no nosso canal Nosso canal, Serquilo Drone Estamos aí com, graças, meu bom Deus 823 inscritos Aonde agradeço a Deus E a cada um de vocês, né? Que curtiu Que gosta do nosso trabalho Aqui com as nossas imagens aéreas Aqui do canal Serquilo Drone Beleza? Vamos seguindo Vamos seguindo Que hoje Estamos indo Até a localidade Onde a gente decolou aqui, né? A nossa aeronave Aqui do nosso bairro Noceano de Lourdes E estamos indo nessa localidade Onde está aquela setinha ali, pessoal Ali é a Igreja Matriz E vocês vão ver, pessoal O voo noturno é top É lindo demais Vocês acompanhando aí No conforto da sua casa Nossas imagens noturnas A gente gravando com o nosso drone aqui Hoje à noite Hoje domingão, né? Hoje domingo E você acompanhando aí Em todo lugar do Brasil Fora do Brasil E a gente fica feliz demais Sabendo que você está gostando De nossos conteúdos Vamos fazendo essa exploração completa E você acompanhando aí No conforto da sua casa Pessoal, logo aqui embaixo Como vocês podem ver Aqui está o fundo do teatro Onde tem sempre evento Festa Bandas locais E bandas regionais Né? Onde vocês estão aí Nessa movimentação E olha só, pessoal Tem bastante pessoas mesmo Lembrando que Serguilho Está fazendo um calor Daquele jeito, né? E a galera aí Está aí se refrescando Hoje à noite Aí curtindo Os festejos Já os inícios, né, pessoal? Dos festejos Natalinos Está passando rápido demais Né, pessoal? Hoje é 3 Hoje domingão Fazendo esse voo Para vocês No dia 3 Domingo Já já é Natal, pessoal É isso mesmo Logo ali à frente Vocês podem ver Aqui já é a Praça Matriz Né? Está toda enfeitada Como vocês podem ver O voo noturno É top demais Né, pessoal? Olha que lindo E aí? Vale um joinha? Vale um like? Pessoal? Deixa aqui nos comentários Eu gosto muito Quando vocês deixam Aqui nos comentários E isso é muito importante Para o canal Que a gente ganha Engajamento, pessoal É isso mesmo Vamos seguindo Tchau 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 Quero mandar um forte abraço, pessoal, para todos vocês que acompanham o nosso canal, para vocês que gostam do nosso canal, obrigado. Obrigado demais, obrigado pelo carinho, obrigado pelos seus comentários. A gente sempre recebendo mensagens no TV, né? A galera mandando aqui no nosso privado mensagens de apoio e mensagens de carinho com o nosso canal. É muito feliz, é muito gratificante a gente saber que vocês estão gostando de nossos voos, beleza? E vamos seguindo. E eu quero mandar também, pessoal, um forte abraço para toda a minha galerinha aí no meu estado, da minha Bahia. É isso mesmo, final do ano estamos aí em GQE, Bahia. E vocês vão poder acompanhar passo a passo de nossos vídeos na nossa cidade, pessoal, de GQE, Bahia. Vamos seguindo, vamos seguindo. E hoje o canal Serquilho Drone fazendo essas imagens bacanas. Voo noturno e você acompanhando de ponta a ponta, de qualquer lugar do mundo, de todo o Brasil, norte a sul. É isso mesmo, pessoal. Toda localidade vocês acompanhando nossos voos. Segue um alô em especial também para toda a minha galerinha. Essa galerinha aí, meus parceiros droneiros. Alô Navarro, Navarro Rob Drones, canal Vem com Joe, Garcia Drone, Drones Comunitário. Meu querido amigo Val, do canal PS.Drone. Drones Legal, Amigo Drones, CG Drones. Galerinha, mil perdão, mil desculpas. Às vezes não é possível a gente gravar o nome de todos, né? Mas sinta-se aí abraçado, apoiado por nós aqui do canal. Todos vocês, beleza? Vamos seguindo. E olha só, pessoal, que imagem top. Bacana demais. Toma aqui agora tirando o zoom. Eu estava no zoom. E aí você acompanhando, pessoal, que bacana. Deixe o seu comentário, deixe o seu apoio para a gente, tá? Para a gente continuar aí seguindo em frente com o nosso zoom aqui na cidade de Serquilho. Deixe o seu comentário, deixe o seu comentário. 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 Vamos ficando por aqui Quero agradecer a cada um de vocês Que curte o nosso trabalho Obrigado pelo carinho Obrigado por você ter se inscrevido no nosso canal Beleza? Hoje vocês curtiam nossas imagens noturnas Como eu falei, já faz alguns dias Que a gente não fazia um voo noturno E a galera já estava com saudade De nossos voos noturnos Hoje, já em clima natalino Aqui na cidade de Serquilho Já se aproximando aí Do nosso Natal E a gente fazendo esse voozinho Aqui na cidade de Serquilho Em clima natalino para todos vocês Beleza? Galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo voo Assim se nosso Deus nos permitir Obrigado a todos Tenham um bom final de domingo E até o próximo voo Valeu galerinha, tamo junto Deus abençoe a todos E até o próximo voo Tchau Tchau Tchau